Fala pessoal, tudo bem? Maravilha, né? Volkswagen Polo Highline 2024, para-brisa dianteiro do polão, marca de paleta. Eu não gosto de ativar o esguicho do para-brisa, principalmente quando o para-brisa está muito sujo. Seja com poeira, seja sujeira, algum tipo de contaminação. Ele está cristalizado com o Proto Alter Off da Protelin. Eu uso os produtos de limpeza, revelador de holograma, de limpa-vidros, B.O.W., limpeza seco da Alcance, enfim. Eu faço a manutenção bacana. Só que, na minha garagem, antes de sair para cá, perfeito, o carro ficou parado. Na data desse vídeo, alguns dias, eu resolvi fazer o uso do esguicho do para-brisa. E olha o que aconteceu. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só. Pé no freio, versão Highline, chave presencial no bolso, botão Start Stop. Vamos lá, Fernando, aperta. Ligou. Isso, botão Start Stop aí para fazer o motor 170 TSI do polão funcionar. Olha só. Vamos lá. Esguicho do para-brisa. Eu também uso no reservatório do esguicho do para-brisa, um produto chamado Worsher CO3, de uma empresa que chama-se Alcance Profissional, que atua na estética automotiva. Mesma empresa que é a do Sensory, que é o selante que eu uso nas partes externas do carro. Mesma empresa que fabrica o BOW Lava Seco que eu uso no carro. Então, vamos lá. Vou ativar aqui o esguicho do para-brisa. Vamos lá. Ativei. Olha a marca aqui. Olha o produto aqui. Perfeito. Espumando. Olha a marca aqui. Complicado, não é? Bem complicado. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu mostrar para vocês o que eu vou fazer. Eu não vou dirigir com um carro assim. Eu abri a câmera, levando esses conteúdos para vocês, esse conteúdo aqui, para que eu possa agregar valor a muitos de vocês. Vamos sair do polão. Rio de Janeiro. Olha que beleza. Estou aqui na Enseada de Botafogo. Botafogo, Urca, Copacabana, Baía de Guanabara, Niterói. Aqui está o Flamengo. Eu gosto muito de gravar aqui. Vamos lá. Vamos pegar a chave canivete presencial. Apertou aqui no meio. Vai abrir o porta-malas. Você também tem como abrir o porta-malas lá no Volkswagen Play. Então, vamos lá. Está aqui os produtos da estética automotiva. Deixa eu tirar essa varetinha aqui. Segurando a câmera com uma mão. Com a outra, fazendo aí o manuseio dos produtos. Olha só. Vamos lá. Revelador de hologramas. É o IPA. Também uso no vidro. Opa. Caiu aqui. BOW. Vamos lá, pessoal. Essa embalagem antiga do BOW. Deixa eu falar. Alcance vendia esse produto por R$ 20 e poucos. Na embalagem antiga, R$ 700 ml. Aí, agora, a embalagem nova é R$ 500 ml. O produto ficou mais caro. Pessoal, é difícil para a gente, hein? Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Segue a pauta do vídeo. Então, está aqui. O Inner QD, que é o APC interiores que eu uso na interna do carro. Maravilhoso, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que está o interior do polão. Olha que espetáculo, pessoal. O interior do carro. Olha. Olha isso aqui. Deixa eu mostrar a porta. Olha a porta como é que está. Inner QD e Pair da Carpro, tá? Essa empresa, se eu não estou enganado, é uma empresa turca. Maravilhosa. Está aqui, ó. Proto Alter Off. É um limpa-vidros que eu uso. Esse aqui é o cristalizador de vidros da Protelin também. Tá? Aqui é o Proto Alter Off. Aqui é o Proto Glass, perdão, da Protelin com limpa-vidros. Couto Cerâmica está protegendo a lataria do carro. Acabou. Eu já estou aí pensando em qual produto para proteger a lataria do polão eu vou usar em substituição a esse produto maravilhoso. É bom a gente variar, né? Está aqui as luvas. Microfibra normal, né? Dupla face. E as microfibras especiais para vidro. Primeira coisa que eu vou fazer. Olha só, hein? Não saiam daí. Aqui, ó. Vou ativar o spray aqui do B.O.W. Pegar essa microfibra aqui. Vou pegar essa mesmo. Vamos lá. Tem as mais microfibras aqui, mas eu vou pegar essa. Vamos lá, pessoal. Câmera na mão. Hero 10 Black na mão esquerda. Segurando aqui. Olha a marca aqui. Espero que vocês estejam vendo aí. Deixa eu até levantar a palheta aqui. Eu não vou dirigir com o carro assim. Não vou parar em posto de gasolina. Para pedir o frentista para jogar algum produto que eles tenham lá. Que a gente não sabe realmente da qualidade. A gente não sabe realmente da qualidade. Capricho aqui. Caprichou. Perfeito? Deixa flotar um pouquinho. Vamos lá. Tem a parte menos felpuda aqui, ó. Com muito carinho, tá? Não precisa. Nesse momento, vai com muito carinho. Perfeito? Então, ó. Eu encharquei bem, mas vai com carinho. Vamos ver aqui, ó. Ou seja, no para-brisa, no esguicho do para-brisa, né? Que tem o ósseo CO3. Deixa eu até mostrar o ósseo CO3 para vocês. Para vocês terem a informação que esse produto realmente é muito bom. Ó, o ósseo CO3. Olha, fluido para os reservatórios do esguicho do para-brisa. Repelência à água, limpeza dos vidros e hidrata borrachas. Muito bom. Meu carro tem, eu mostro isso nos conteúdos em dia de chuva para vocês. Mesmo com o vidro dianteiro cristalizado, com esses produtos todos, enfim. As palhetas, às vezes, dão uma trepidada na velocidade 2 do para-brisa. Mas não é sempre, não. Então, eu não vou esquentar a cabeça com isso, não. Olha só, pessoal. Está aqui, ó. Eu acho que já deu uma melhorada, tá? Mas deixa eu entrar no carro para ver se realmente eu resolvi ou se melhorou. Olha, não danificou o vidro, não arranhou o vidro. E só com o B.O.W. lava seco, eu já retirei aí a marca de palheta. Mas eu estava preocupado por quê? Do jeito que estava marcado aqui, eu fiquei com medo que tivesse arranhado o vidro. Então, olha, só com o B.O.W. resolveu, tá? Então, vamos voltar para cá. E mostrar para vocês como é que eu faço, aproveitando esse conteúdo aqui. Então, sempre fecha aqui depois, ó. Para não sujar, né? O borrifadorzinho aqui. Vamos deixar essa microfibra aqui que eu já usei. Agora, vamos pegar uma microfibra especial para vidros? Vamos pegar o Proti Glass, que é o limpa vidros. Opa! Saiu aqui. Vamos lá. E vamos dar, ó. Gito o produto, né? E vamos dar uma borrifada aqui, ó. Você pode botar essa saída mais geretinha ou a saída mais pulverizada, como vocês viram no B.O.W. E vamos vir aqui, ó. Eu não vou dirigir com um carro assim, né? Com um carro com marca no parabrisa. Questão de segurança. Lembrando que eu tenho o Insul Filme da Garvary, nesse parabrisa aqui, G35. E nos outros são G20. Muitos de vocês sempre me perguntam. Tem conteúdo aqui no canal, eu mostrando a minha IDLM acessórios exclusivos. Aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Recreio, que muitos de vocês procuram a turma da LM, né? E mostrando aí a instalação de Sufi, o meu upgrade que eu fiz nas luzes brancas do carro, né? É muito bacana. Botei PPF nas portas que eu já tirei, né? Porque eu fico um tempo, às vezes, sem alavar o carro. Então, olha só. Botei PPF aqui nas esquinas da porta, mas eu mesmo tirei porque andou entrando uma sujeirinha. E aí, realmente, me incomodou. E nessa parte aqui também, ó. Vamos lá. Nessa parte aqui tem PPF, tá vendo? Porque aqui, ó, arranha muito o óleo PPF. Muita qualidade da Garvary também. O pessoal da LM trabalha muito bem, né? E muito obrigado pela confiança aí de procurar a LM na minha indicação. Então, olha só, pessoal. Vamos ver se ficou legal. Ficou melhor ainda com o BOW e com o limpa-vidros. Vamos voltar pra cá. Perfeito, né? Fernando, você não vai limpar o resto do vidro? Vou. Mas vamos encerrar esse vídeo. Porque a proposta desse vídeo era mostrar pra vocês que tem que se tomar cuidado na hora que se usa o limpador de para-brisas. Deu ruim? Deu ruim. Mas a gente resolveu. Muito cuidado na hora que vocês forem repetindo usar os guichos aqui, né? Do para-brisa. Porque se tiver muita sujeira, pode vir aí arranhar o para-brisa dianteiro do carro de vocês. E vale também pro hatch que tem aqui, ó. A limpeza no traseiro. Por exemplo, se eu entrar no carro, ativar, né? Tá arriscado arranhar ou, ou, se não arranhar, ficar a marca de paleta aí. É muito perigoso. Então, essa microfibra aqui eu usei no Proto Glass. E tá aqui, ó. As microfibras. Perfeito? Revelador de hologramas. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Vamos lá. Pra encerrar esse vídeo. Tá aqui, ó. Vamos pegar o revelador de hologramas. Que é o IPA. Vamos jogar aqui. Com outra microfibra, tá, pessoal? E olha, vamos pegar aqui o revelador de hologramas. Fernando, por que tanta preciosidade assim? Entra com o BOW, depois entra com o Limpa Vídeo, depois finaliza com o IPA. Pessoal, vocês podem fazer, né? Da maneira de vocês. Eu indico esses produtos, tem outros produtos também. Só que, olha só. Olha o acabamento. É porque é difícil ver, né? Mas tenta enxergar. Vamos entrar no carro. O acabamento que o IPA deixou depois... Eu vou falar qual é a finalidade do IPA, tá? Depois que eu finalizei com ele. Olha como ainda fica melhor ainda. BOW, limpa vidros, que é o lava seco, limpa vidros e o IPA. O IPA, qual é a finalidade do IPA? Deixa eu virar a câmera pra mim. A finalidade do IPA é remover todos os resíduos. Por exemplo, acabou o cold cerâmico da Protelin. Vou reaplicar um outro produto no carro. Vou fazer a lavagem com xampu desengraxante. Perfeito? Depois vou fazer a descontaminação, que esse carro tá precisando de uma clay bar na lataria dele. Vou entrar com o IPA, né? E depois sim, aí eu vou entrar com o produto que eu escolher pra fazer aí a nova proteção. Então, seja selante, cera em pasta, cera líquida, vitrificador, seja o produto que for, eu vou trazer aqui no canal, que vai substituir o cold cerâmico da Protelin na lataria do carro. Então, vamos encerrar esse vídeo. Vamos lá. Olha a porta com o inerquedê e o pé da CarPro, pessoal. Olha o acabamento dessa porta. Olha o acabamento desse banco. Acabamento do volante, do painel. Vamos cuidar dos nossos carros, hein, galera? Vamos lá, hein? Então, tá aqui, ó. Agora sim, posso pegar a pista, pular um pé de pista. Vamos sair, vamos gravar outro conteúdo. Olha só, vou terminar esse parabrisa aqui, tá? Pra esse vídeo não ficar muito longo, nós vamos encerrar. E é importante que eu, mais uma vez, eu mostre pra vocês. Cold Cerâmica da Protelin, custo-benefício maravilhoso. Embalagem de 600ml. Durou mais de um ano essa embalagem. Lembrando que eu sou robista, né? Sensacional. Produto maravilhoso. Proto Alter Off da Protelin, cristalizador de vidros. Proto Glass, limpa vidros e espelhos da Protelin também. Fernando, você é sócio da Protelin? Não sou. São produtos que eu gosto, mas tem outros, lógico, maravilhosos. Inner QD, fazendo casadinha com o pelo da Carpro na interna do carro. BioW, que é o kit emergencial. Esse aqui é o kit emergencial, ó. Kit emergencial, kit emergencial, kit emergencial. Pra tirar as contaminações aí, indesejadas do carro. Cocô de passarinho, ceba de ar, qualquer contaminação. Então, BioW aí, ó. Que era mais barato na embalagem de 700ml. Ficou mais caro na embalagem de 500ml. Viva o Brasil. Vamos guardando tudo. Perfeito? Vamos lá. E não se esqueçam, pessoal. Ah, Fernando. Você sempre fala isso pra gente, né, Fernando? Você sempre tá incutindo isso na cabeça da gente. Pô, cuidado dos nossos carros. Fazer o melhor. Realmente, pessoal. Em novembro de 2023, paguei mais de 100 mil reais nesse carro. Estamos agora em setembro de 2024. Essa é a minha paixão. Não é a sua paixão? Você não vai usar nem o limpa-vidro, não vai fazer nada? Tá bom, boa sorte. Mas saiba que você tá bobeando. Porque rapidinho você pode pegar um produto desse, seja esse ou outro de mercado, e vim aqui fazer a limpeza aqui do retrovisor, dos vidros, para-brisa traseiro, pra pegar a estrada, dar um rolé, né? E tá aí, ó. Removida a contaminação do para-brisa. A para-brisa ainda tá suja. Tá removida aqui a contaminação. Depois eu vou finalizar esse para-brisa dianteiro. E o polão pé de pista. Tá bom, pessoal? Então, espero que esse conteúdo agregue valor a vocês. Qualquer coisa, me chama por aqui ou lá pelo meu direct do Instagram. Por quê? Vamos cuidar dos nossos carros. Nossos carros são muito caros. Tá difícil pra gente. Preço nas alturas. Muitos de nós não conseguindo mais comprar carro. Seja aí muito menos zero quilômetro. Então, quando a gente tem essa possibilidade de nos dar esse presente, de produtos extremamente caros, modernos, bons produtos. Você fazendo os pilares que eu sempre falo pra vocês. Organização financeira, a escolha do carro, o test drive no carro e o estudo do carro. Quando esse carro chega na nossa garagem, a gente obrigatoriamente tem que fazer a estética do carro. Pneu protegido. Pretinho de pneu da Protelin. Power Tire. Sensor nas rodas, na coluna do carro. Nas partes dianteira e traseira do carro. Nos plásticos, borrachas, cromados. Faróis vitrificados com V-Lite da Vonix. Esse aqui eu troquei em garantia. Não foi vitrificado, mas estou usando o sensor nele. Ou seja, carro todo protegido. Na sua lataria, nos seus vidros, no seu interior, no seu exterior. E, próximo vídeo, acredito que seja um dos próximos vídeos. A esse, eu mostrando o resultado da limpeza técnica do motor e finalização com verniz da Vonix, aqui no motor 170 TSI do Paulão. É só acompanhar. Vamos cuidar dos nossos carros. Dá muito mais prazer, muito mais satisfação. Valoriza o nosso patrimônio. E não se esqueça, na hora da revenda ajuda, né? Você que chora muito, na hora da revenda, eu acho que você vai chorar menos, porque o seu carro vai ser mais valorizado. Tá bom? Então, tá aí, ó. Volkswagen Polo Highline 2024. Agora, com mais segurança, mais prazer. Olha aqui, ó. Como é que está essa parte, como é que está aqui, usando esse setup que eu mostrei pra vocês. Né? Vai pra pista. E eu quero sempre a companhia de todos vocês. Não é inscrito? Se inscreve. Gostou? Deixa o like. Não ativou? Ative. E a gente vai se ver, com certeza, em todos os próximos vídeos. Um forte abraço.